Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Ricardo Serravalho da Universidade do Boxe e hoje venho falar aqui da minha opinião, eu me resguardei durante algum tempo para falar dessa grande luta que aconteceu ontem entre Ebert Conceição e Esquiva Falcão dois dos grandes expoentes do boxe brasileiro e por que eu estava me resguardando um pouco? Porque primeiro, o Ebert, ele é baiano assim como eu treina lá na Champions, meu grande amigo Luiz Doria e o Esquiva Falcão é uma pessoa que eu tenho muito apreço, às vezes a gente se fala e tudo então é uma pessoa que eu também tenho muito carinho por ele e posso confessar que inicialmente eu não gostei da ideia dessa luta por que eu não gostava da ideia dessa luta? porque eu achava que era muito arriscado para os dois o Esquiva Falcão, que recém havia disputado títulos mundiais se colocar contra um jovem, uma pessoa muito mais nova vamos falar aí o Léo Novo e o Léo Velho não que Esquiva Falcão esteja velho, mas que já está muito mais experiente se colocar contra um grande expoente, uma pessoa que é campeão olímpico que está crescendo muito, treinado ali dentro da meca do boxe brasileiro que podemos dizer isso, com os grandes resultados que a Champions através do grande mestre Luiz Doria traz e trouxe e continua trazendo para o boxe brasileiro treinando dia a dia ali com grandes atletas talvez os maiores atletas do Brasil treinando juntos ali dentro e o Esquiva Falcão, que é um atleta já experiente já com suas trinta e tantas lutas que teve suas oportunidades já de disputar pelo título mundial se confrontar com o jovem em ascensão então eu não achava que isso seria bom para nenhum dos dois principalmente para o Ebert porque o Ebert é quem tinha mais a perder nessa luta porque o Esquiva o que acontece com o Esquiva é na minha opinião não estou dizendo que a minha opinião é a correta é a mais certa na minha opinião o Esquiva sofre o que todos os lutadores brasileiros sofrem a meca do boxe mundial está nos Estados Unidos e você vir com um atleta brasileiro ter êxito, ter sucesso nos Estados Unidos é muito complicado o Sérgio Batarelli que também é um amigo nosso tentou e fez de tudo e a gente sabe disso para que o Esquiva Falcão pudesse disputar os títulos mundiais assim como como o Robson Conceição o mais antes possível só que as oportunidades chegaram para o Esquiva já num estado de madurez do boxe que é complicado a gente sabe que o boxe é um esporte de contato então você está ali constantemente sofrendo golpes e isso por mais que você adquira experiência em cima do ringue com o tempo isso também desgasta o lutador em termos não somente físicos mas psicomotor também então você vai afetando o sistema nervoso central com tanta pancada com tanta pancada e aí o tempo de reação já começa a ser um pouco mais diferente não que isso tenha causado que eu esteja dizendo que os lutadores que tem mais experiências tem danos motores devido ao boxe mas pode acontecer até pelo processo da idade então a pessoa vai ficando ganhando mais idade sofrendo mais golpe a pessoa vai sentindo um pouco essa carga então o que acontece na minha análise o Hebert e o Conceição é o menino que está aqui começando e o Esquiva Falcão é um atleta que chegou no topo de onde podia chegar podia ter chegado um pouquinho mais mais em cima se não fosse essa questão de ele ser um brasileiro tentando encontrar um espaço nos Estados Unidos é complicado né então ele chegou quase no topo dele e agora ele já começa um estágio um estágio de descida normal para qualquer atleta tá então são dois atletas que se enfrentaram em momentos completamente diferentes da sua carreira enquanto um está em ascensão o outro chegou perto do seu topo que eu não acho que Esquiva chegou no topo por isso que eu acabei de falar no seu máximo potencial como atleta e de resultados também e os dois se enfrentam tá então no início eu achava isso e achava que isso era completamente equivocada equivocada a esse tipo de evento no entanto olhando a coisa por um prisma mais amplo mais aberto mais global isso acaba sendo bom para o boxe brasileiro também tá porque essas rivalidades que acontecem até dentro da própria academia né onde um atleta ele quer ser superior ao outro tal isso não acaba indo para para o grande público isso acaba ficando ali dentro do treinamento mas isso faz com que os atletas cresçam mas não faz com que o boxe brasileiro cresça e essa essa pseudo rivalidade né que aconteceu aí entre os dois faz com que e essa excelente luta que aconteceu faz com que o boxe brasileiro ele ferva ele ele vá para a mídia as pessoas falem disso as pessoas comentem as pessoas pagam o PPV as pessoas assistam né e faz com que isso gere mais ilusão das crianças de querer ser lutador de boxe né das pessoas se matricularem no boxe ou seja isso acaba de certa forma contribuindo né para o boxe brasileiro então mais ou menos esses eram meus sentimentos né em relação a isso o Everton baiano né como eu treinado por um amigo meu é dentro de um de um de um núcleo é talvez o maior núcleo do boxe brasileiro atualmente a Champion né lá lá na Bahia lá em Salvador e o Esquiva Falcão que é um atleta fantástico né filho do 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 Toro Moreno junto com seu irmão também Amaguchi medalhistas olímpicos né que trilharam sua carreira aí eu só fico imaginando né sem querer desfazer dos dos treinadores dos técnicos de do Esquiva Falcão mas imagina se o Esquiva Falcão tivesse a oportunidade de ter amadurecido dentro de uma Champion da vida né cercado dos melhores né isso faz com que isso faria ele ser um atleta ainda melhor na minha opinião do que ele já é que é um excelente atleta a nível mundial disputando título de igual para igual ou seja muito orgulho né de ver esses dois dentro do ring em relação a luta em si é a gente vê claramente o jovem e o experiente né você vê claramente isso e uma uma diferença muito grande de envergadura e de altura né do Evert pro pro esquiva então o Evert ele trabalhava né um dois vai e vem trabalhando vai e vem saindo dos cruzados de esquerda do esquiva né às vezes que o esquiva conseguia importar a distância ele se defendia bem contra a golpeava e no quarto round esquiva quase cai realmente uma sequência de golpes muito boa do Evert aí eu acho que eu não sei que eu não estou acompanhando apesar de eu conheço um pouco a champa de eu estar acompanhando mais né por seguir por estar vendo os treinos né mesmo aqui na distância mas estar acompanhando seguindo o Mestre Doria seguindo o Evert o Robson seguindo né toda essa nata de pugilistas baianos pelas redes sociais e conhecer a metodologia do Doria mas eu acho que o Evert falta um pouquinho mais de pegada né ele está ainda naquele sistema olímpico né de bater e sair bater e sair marcar ponto um estilo muito cubano de lutar e talvez para o amadurecimento dele profissional ele talvez precise trabalhar um pouco mais essa pegada né esse instinto assassino do que é necessário no boxe profissional né o esquiva você já vê ele completamente adaptado do boxe olímpico para o gozo profissional você já não vê ele preocupado muito e está marcando o ponto né ele faz a finta e já parte para o golpe finalizador né e tenta pega tentando chegar às vias do do nocaute né a questão é que o Evert ele se move muito bem tem um jogo de perna fantástico né e essa altura dele também faz com que ele trabalhe muito a falsa distância né que é inclinar o corpo para frente e deixar o rosto desprotegido entre aspas para quando vem um golpe ele voltar na distância normal e voltar contra golpeando que é o trabalho do vai e vem que faz muito bem a escola da champion né e isso funciona ainda melhor quando você tem uma envergadura maior então a luta ela foi mais ou menos isso né o esquiva tentando fazer o que diz os livros do boxe que é se você é mais baixo trabalhar né movendo a cabeça e tentando encurtar e o Everett trabalhando né a distância trabalhando um dois trabalhando no vai e vem e tentando contra golpear e foi marcando pontos né teve o seu auge aí no quarto round né que praticamente é conseguiu tambalear muito aí o esquiva né em um dos rounds inclusive um golpe no fígado o depois do antes do gongo né depois soou o gongo o esquiva deu dois três passos e tem aquele tempo né aquele delay pro atleta sentir o golpe no fígado não é não é imediato muitas vezes então ele foi ainda botou o joelho no chão né o juiz devia ter aberto ali a contagem poderia ter aberto a contagem mas foi o grande ápice né do 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 de concessão na luta e destacar né a o grande coração do esquiva falcão né um coração tremendo porque depois daquele quarto round poucos atletas conseguiriam voltar e voltar bem né ele conseguiu voltar e voltar bem né ele ainda passou uma parte do quinto round aí tomando ar recuperando mas é veio esse esse espírito né do do Toro Moreno aí do seu pai quem não sabe os pais do esquiva falcão Toro Moreno enfrentou grandes lendas do MMA né da época né o próprio Valdemar Santana né e tantos outros lutadores então o esquiva ele tem essa 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 alma de guerreiro né dentro dele e foi realmente um grande espetáculo uma luta muito boa quem puder assistir assista a luta né taticamente muito interessante de analisar também entre os dois um canhoto lutando contra o destro né teve várias nuances durante a luta mas prevaleceu a juventude a pontuação né os golpes encaixados do Herbert Conceição apesar de que em alguns momentos o esquiva também botou mão dura e o Herbert provou também ter um queixo duro ou seja são dois grandes lutadores né brasileiros é uma pena que o esquiva não tenha tido essa oportunidade eu acho que se a gente conseguisse encontrar um meio termo né mas o tempo ele não volta atrás mas tipo assim se o Herbert se o esquiva tivesse oito anos a menos né porque é uma diferença de oito anos que os dois tem um pro outro né oito anos a menos os dois se encontrando mais ou menos em igualdade de idade né de condições físicas e de treino de treinamento também seria uma luta ainda melhor né do que essa que foi essa é a minha opinião tá então eu concordo com a com a vitória do Herbert Conceição concordo que o que o esquiva ele fez um uma luta de coração uma excelente luta dentro do que ele poderia fazer ele lutou muito bem né mas não está mais naquele auge né de que ele poderia estar se tivesse essa luta tivesse acontecido uns anos atrás tá então é mais ou menos essa a minha opinião é parabéns aos dois dois grandes atletas espero que o boxe brasileiro cresça ainda mais com isso né e que outros atletas também é queiram se expor dessa maneira pra fazer crescer o boxe brasileiro a questão é que é complicada porque exemplo é digamos que o Herbert perde essa luta é pro esquiva Falcão né então era um menino que estava em ascendência e de repente perde uma luta né não não vou não 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 desmo 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 o esquiva Falcão mas perde uma luta pra um atleta já maduro né que não chegou a ser um campeão mundial enquanto enquanto ele está aspirando a ser um campeão mundial infelizmente no boxe atual se conta muito que eu acho que é uma uma besteira mas se conta muito essa questão do cartel invicto né então é nessa etapa que o Herbert tá muitas vezes no boxe mundial se utiliza lutadores escadas que que são lutadores escadas são lutadores de uma inferioridade técnica é de muita inferioridade técnica em relação a ele que ele vai lutar pra adquirir é experiência no ring como atleta profissional né até ele atingir a madurez suficiente com o cartel invicto pra começar a pegar atletas melhores ranqueados e o Herbert se arrisca tremendamente né eu vou dizer que se eu fosse Dória eu não tinha me arriscado dessa maneira mas Dória sabe o que faz é colocando um atleta que tá nesse estágio da carreira pra lutar com um atleta de amaduro e muito bom como o Esquiva Falcão então mais ou menos essa minha análise pessoal espero que vocês tenham gostado deixem aqui abaixo o comentário de vocês se vocês concordam comigo ou se não concordam comigo né e espero que o boxe brasileiro só cresça com isso lembrando a vocês que a Universidade do Boxe é uma entidade né que oferece pra vocês aí cursos certificados a nível nacional né e a nível de extensão universitária de boxe onde a gente consegue formar treinadores de boxe através de nossos cursos né curso certificado pela Organização Brasileira de Boxe a nível nacional pela Federação de Boxe do Estado da Bahia também a FEBEB então é um curso são mais de 120 horas aulas é um curso formativo no qual você vai ter todo o conhecimento todas as ferramentas pra você começar o seu trabalho como treinador de boxe né de uma maneira responsável aprendendo aí toda a base né científica metodológica prática teórica do boxe pra você dar esse primeiro passo e começar a dar é a trabalhar como treinador de boxe né além disso a gente tem outros cursos curso de gestão de academia de boxe que é um curso muito bom a gente vê grandes atletas grandes treinadores vão muitas vezes não ter sucesso na sua carreira como treinador porque não consegue gestionar não sabe gestionar administrar bem é sua academia o seu negócio a gente tem esse curso de gestão a gente tem um curso de bandagem de mão para o boxe a gente tem um curso de nutrição e experimentação esportiva para o boxe que é mais nada mais importante do que né a gasolina que você bota no seu corpo pra poder você poder exercer da melhor maneira é a sua atividade atividade do seu atleta beleza então são esses quatro cursos que a gente tem hoje formatado pra vocês não deixem de seguir a gente universidadedoboxe.com tá lá no nosso site com todos os nossos cursos sigam a gente também nas redes sociais nosso Instagram Facebook tudo é Universidade do Boxe beleza valeu pessoal um abraço tchau tchau